E quem vai nos explicar mais sobre o desenrolar do caso Marielle no Judiciário é o advogado criminalista e professor de Direito Penal da USP, Davi Teixeira de Azevedo. Olá, Davi, muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma boa noite pra você. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite, o telespectador. Bom, Davi, depois de seis anos aí de investigação, ao que parece, estão chegando onde deviam chegar ali nos mandantes do assassinato da vereadora. Eles estão presos, como a gente vinha falando aqui. Eu quero te perguntar o que pode acontecer na sequência. A Ariane já adiantou pra gente no caso do deputado federal Chiquinho Brazão de que ele está preso, mas quem vai decidir amanhã é a Câmara dos Deputados, primeiro na CCJ, depois no plenário, se ele fica preso ou não. Mas o que acontece com eles daqui pra frente? Já que também a gente está falando ali de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio e de um delegado-chefe da Polícia Civil. Temos de analisar destacadamente as consequências jurídico-penais e processuais do deputado Chiquinho Brandão. Ele, como deputado, tem o foro privilegiado e atraiu os demais para esse foro privilegiado. E a Câmara dos Deputados, segundo o artigo 53 da Constituição, decidirá se ele pode ficar preso ou não. Mas não só isso. Mesmo depois, havendo uma denúncia criminal e processo-crime, supondo perante o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, também provocada por algum partido político, deverá deliberar se com relação a Chiquinho Brandão, Brasão, o processo é suspenso ou não. De modo que o processo contra Chiquinho Brasão poderá ficar suspenso até o término do seu mandato, em 2026. Com a possibilidade também de ele candidatar-se de novo. E se for eleito para mais um mandato, seja de senador ou deputado federal, a Câmara dos Deputados poderá deliberar pela continuidade ou a retomada, vamos assim dizer, pela paralisação, continuidade da paralisação do processo-crime. É bem verdade que durante todo esse tempo, a prescrição fica, o prazo prescricional fica suspenso. Ou seja, nenhum benefício de prescrição terá o deputado durante esse período. Davi, uma boa noite da minha parte também. Eu queria entender como é que vai funcionar os próximos passos, definida, então, o processo-crime, o Ministério Público apresentando a denúncia, ou seja, o julgamento dessas pessoas, ele pode ser desmembrado, ou seja, julgar os atores, os autores do crime e os mandantes em separado? Isso é uma decisão que cabe a quem? Isto caberá ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao relator, mas a impressão que tenho é que todos serão julgados ao mesmo tempo. Eu gostaria, pelo Supremo, eu gostaria de destacar que a competência do Supremo, por prerrogativa de função, ela não vem em decorrência do crime de homicídio, porque este crime foi praticado quando Chiquinho Brasão ainda não era deputado federal. E a partir de 2018, pelo voto do ministro Luiz Barroso, somente os crimes praticados no exercício da função, em decorrência do exercício da função e estando no exercício da função como deputada, que são julgados, processados e julgados pelo Supremo. O que fez o ministro Alexandre de Moraes foi trazer mais dois outros crimes, obstrução da justiça e organização criminosa, para com esses dois outros crimes, por suposto praticados mais recentemente, fixar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Doutor, emitindo uma dúvida também sobre o caso. Normalmente, crimes contra a vida vão para o tribunal do júri. Nesse caso, isso pode ocorrer, não pode ocorrer? O Supremo que vai julgar o homicídio ou essa minha interpretação errada? Eu queria que você explicasse para a gente, que é leigo no assunto. A sua interpretação, ela é correta. O tribunal do júri tem competência constitucional para processar e julgar os autores de crimes contra a vida. No entanto, quando há uma prerrogativa de função e esse julgamento é feito pelo Supremo Tribunal Federal, a ele cabe o processo e o julgamento dos autores e coautores deste crime. Portanto, Chiquinho Brasão, o seu irmão Domingos Brasão, Rivaldo Barbosa, Rony Lessa e Aécio de Queiroz, todos aqueles que participaram da infração delituosa. Nós conversamos com o advogado criminalista e professor de Direito Penal da USP, Davi Teixeira de Azevedo. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Um prazer estar com vocês e com os nossos telespectadores.